Estamos na segunda parte do nosso programa Betel TV, canal Betel TV para todo mundo e ouvimos na primeira parte a nossa irmã Rosângela, esposa do nosso irmão Daniel Welter aqui desde a cidade... Colville Colville, em Texas e eu queria fazer algumas perguntas ao nosso irmão Daniel como foi o seu encontro, como conheceu sua princesa, como se deu esse encontro? Eu encontrei minha princesa numa festa de brasileiros, na Suíça, na cidade de Papazão Eu tinha uma cirurgia no orelho, estava andando de boleta lá e já era de madrugada, cansado de andar na festa Bailar tudo Encontrou uma brasileira bailadora também Encontrei uma brasileira que eu já conhecia antes Sim E queria me sentar E sentou perto dela E sentou lá e só conversou com a Rosângela E não com a outra amiga E parecia que a gente se conhece já há muito tempo E a gente marcou E assim começou na brincadeira e ficou coisa séria A Rosângela saiu de Olinda, em Pernambuco Grande Recife Para encontrar um suíço, um homem de Deus também Os dois, quando se conheceram Ainda não tinha a sua experiência profunda com Cristo Jesus Poderia até ter tido uma experiência, um relacionamento conjugal E ter se apartado dos caminhos do Senhor Mas foi algo maravilhoso Porque tanto eles se uniram matrimonialmente Como também espiritualmente tiveram encontro com Cristo Jesus Então podemos dizer que é uma família completa E o Daniel também, que é suíço Escosa de Rosângela Ele é um profissional Ele está aqui nos Estados Unidos A serviço em sua empresa Você se sente assim realizado na vida profissional? Como você se sente? Eu me sinto bem Cada passo da carreira profissional Primeiramente, juntos A gente ora a Deus Pede orientação Pede as palavras E isso que é oferecido E que a gente planeja fazer É realmente de Deus E a gente foi em 2005 para Boston Nos Estados Unidos Lá foi Também A gente orou Uma pessoa De um núcleo De oração Disse Você vai Embora da Suíça E uma semana depois Eu recebi a proposta de ir para Boston E quando a gente foi aqui no Texas Em 2014 Então vem a gente orou Diz Deus Esse Seu plano de gente Porque se não a sua vontade A gente nem vai Sim Porque Sobe né A vida é difícil E ser gentilosa Sem Deus É ainda mais difícil Agora a sua experiência É ter um temperamento É ter um temperamento mais calmo Então Deus faz tudo certinho Não pode botar dois explosivos Então é equilíbrio Então como você se sente assim Com alguém tão diferente culturalmente E seu Você vê nisso a mão de Deus? É o nome de Deus É o nome de Deus Mas precisa Os dois Entender o outro lado Sabe? Porque No começo era difícil Ela chamava todo mundo Meu amor Meu amor Meu amor Entendeu? Eu pensei Eu pensei Na Suíça Só tem um amor Mas depois Entendo Que isso é cultura Que o amor do coração Aquele calor no destino Sou eu né São essas coisas pequenas Que Ele não entendia Tem que entender Como é o temperamento É diferente Mas eu amo esse temperamento Esse calor humano Os filhos vieram pra somar Pra unir mais esse amor né Os filhos Também Pra somir mais né Eu sou o pastor Elcio Nunes Da Iglesia Betel Em Houston, Texas Igreja Betel Também em Houston, Texas Igreja Hispana Igreja Brasileira né Estamos aqui na cidade De Collyville Em Texas Aqui estamos muito alegres Nesta noite De estarmos aqui Na residência Do casal Rosângela e Daniel Só Rosângela agora Dê uma palavra Para toda essa multidão De brasileiros Que nos veem Uma palavra que você deu Para a comunidade De um modo geral Agora dê uma palavra Para brasileiros Que vivem fora do Brasil Uma palavra de ânimo Uma palavra de esperança Aos brasileiros Que nunca desista dos seus sonhos Mais uma vez E que Deus é fiel E Ele existe E está aqui Para nos ajudar E que Não há vitória Sem luta E novamente Eu repito Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem Para sempre Amém E o Daniel Suas considerações finais Uma palavra final De agradecimento Ao público Pode dizer algo Eu posso só dizer A mesma coisa Que a minha esposa Que Deus é sempre lá Que é muito importante Ficar na oração Pedir qual é a vontade dEle E Deus age Não sempre com a forma Que a gente pensa Às vezes não assim rápido Como a gente quer Mas Ele age E o plano dEle É sempre melhor Que nossos próprios planos A gente não vê isso logo Mas depois Quando a gente olha para trás Eu posso confirmar Que o plano de Deus Foi sempre melhor E não me aperreio 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 Nordestino Não me arrependo Não me arrependo Não me arrependo Sim De entregar Minha vida a Deus E seguir E peço a Ele Todo dia Que ir para a frente Bem Com a laterna Que é O caminho A luz A luz do Senhor A luz Queremos orar Por esse casal maravilhoso Terminar O nosso programa Betel TV Da Escola Eville, Texas E queremos terminar orando Pedindo a benção de Deus Sobre esse casal Que Deus o abençoe Seus filhos estão aqui ao lado Já dormidos Para ir à escola Amanhã pela manhã E nós queremos orar E abençoá-los Pai Louvado seja o teu santo nome Estamos aqui Na tua presença Aqui na residência Do casal Rosange Daniel e Rosangela Eles temem ao teu nome Coisas tão distintas Pessoas tão distintas Tão diferentes Que tu uniste Tossestes De uma parte do mundo De Olinda Em Pernambuco Para Suíça Na Europa Para que eles Tivessem um encontro Se afeiçoassem Um ao outro Se unissem Em ti Por determinação tua Gerassem filhos E hoje os dois Temem ao teu nome Guarda esse casal Um casal ainda jovem Que necessita Da tua proteção Da tua orientação Repreendo em nome Em nome de Jesus Qualquer obra do maligno Contrária Sobre essa união Que essa união Seja perfeita E permanente Em nome de Jesus Amém Pode vir aqui Vem cá Vem cá Muito E agradecemos A nossa audiência Nesta noite Sou o pastor Elcio Nunes Desde Polyville Texas Que Deus abençoe Amém Amém